A Comissão de Finanças e Tributação debateu sobre a proposta do Governo do Estado que concede parcelamento de débitos de ICMS a determinadas empresas. O secretário da Fazenda, Paulo Eli, esteve na Assembleia Legislativa e tirou dúvidas dos deputados sobre esse projeto. Eu vou me ater a duas questões básicas aqui, a duas alterações. A sexta alteração é sobre a multa por atraso do ICMS. E, novamente, eu fico, às vezes, impressionado com a vontade de colocar a mão no bolso do catarinense aqui, porque hoje a multa, e é importante que os deputados se atentem a isso, hoje a multa é cobrada calculando-se até a primeira parcela, hoje, nos parcelamentos. E a proposta, ela muda isso, ela dilui o cálculo para cada parcela, ou seja, vai cobrar a multa até o vencimento de cada parcela, vai ser multa sobre juros. Então, vocês imaginem, pagar só 0,3 de um financiamento de 10 milhões durante 12 meses, é um dinheiro mais barato que o banco. Então, o Estado não é banco, o Estado precisa resolver essa questão, porque grandes redes estão se financiando em cima do dinheiro do ICMS, que falta para a saúde, que falta para a educação. Nós só estamos regularizando essa questão. O deputado Silvio Drevick manteve seu voto pela aprovação da matéria. O texto concede parcelamento de débitos de ICMS a empresas de transportes de passageiros ou cargas, e também as que foram impactadas pelos decretos editados pelo governo do Estado em relação à restrição de atividades por causa da pandemia. Na votação, o projeto foi aprovado por maioria. O colegiado aprovou também o projeto do Poder Judiciário, que transforma os cargos de oficial da infância e juventude em oficial de justiça e avaliador, e de comissário da infância e juventude em oficial de justiça. O texto tem o objetivo de unificar as categorias e proporcionar igualdade na distribuição de atividades dentro de suas funções.